Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, todas as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito crítico para o nosso país. De um lado, acometidos e tendo que enfrentar essa terrível pandemia do coronavírus, e, por outro lado, com um presidente da República que em nada contribui para o enfrentamento do problema, que se coloca ao lado do vírus e contra o seu próprio povo. Bolsonaro tem contestado as orientações, as recomendações das autoridades sanitárias, tem cometido vários crimes contra a saúde pública, seja quando faz um passeio em determinadas regiões de Brasília, seja quando vai a uma manifestação pública contra o Congresso, contra o Supremo, contra a democracia, e ali abraça as pessoas, bate fotos. Enfim, Bolsonaro tem sido um grande empecilho para o Brasil conseguir superar esse momento de dificuldade. Hoje, ele está completamente isolado nas suas posições. O Congresso Nacional apoia o isolamento social. O Poder Judiciário apoia o isolamento social. A sociedade aceita e apoia o isolamento social. E até mesmo dentro do próprio Ministério, há vários ministros que discordam das posições de Bolsonaro. Internacionalmente, os grandes líderes têm procurado unir o povo, têm procurado unificar a população para enfrentar esse inimigo tão poderoso que é o coronavírus. No mundo inteiro, os chefes de governo, os chefes de Estado, têm adotado e defendido as posições que são orientadas pelas autoridades sanitárias. Até mesmo o presidente Trump, que é o grande ídolo de Bolsonaro, e que no começo não queria reconhecer a gravidade do problema nos Estados Unidos, agora está implementando e defendendo todas as posições para evitar que essa doença se torne um grande pesadelo para a população americana. O que Bolsonaro precisa fazer é, em primeiro lugar, respeitar as decisões das autoridades sanitárias brasileiras e internacionais. Em segundo lugar, fazer aquilo que cabe ao governo hoje, que é proteger do ponto de vista econômico a nossa população, principalmente a população mais pobre, que é de garantir também às empresas a possibilidade de elas poderem passar por esse período sem quebrarem do ponto de vista econômico e do ponto de vista financeiro. O Congresso está fazendo a sua parte. Já aprovou um benefício no valor de R$ 600,00 por pessoa, de R$ 1.200,00 por família, ou naquelas famílias em que a mulher é a chefe da família. E estamos discutindo outras matérias para beneficiar os trabalhadores que têm carteira assinada, para beneficiar as empresas. E Bolsonaro e seu governo? A primeira coisa que tem que fazer é cumprir de imediato o pagamento desse auxílio quarentena que foi aprovado no valor de R$ 600,00 e de R$ 1.200,00. A população já está passando por necessidades, já está vivendo com dificuldades. E nós precisamos que o governo cumpra a sua parte. Pague logo esse benefício à população mais carente, à população mais pobre, para que assim ela possa comprar alimentos, movimentar o comércio nas periferias e tirar o Brasil dessa situação tão terrível que nós estamos vivendo nesse momento. O Congresso Nacional está cumprindo a sua parte, aprovando o que é necessário para atender às necessidades da população. E precisamos mais do que nunca estarmos unidos como povo e cobrando do governo Bolsonaro que ele cumpra a sua parte. Pague o benefício, Bolsonaro.